Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfs, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sessão com Firfão. Hoje a gente vai trazer uma review que foi muito comentada, muitos pedidos para fazer review, na verdade, desse narguilha aqui, que é um narguilha que é novo no mercado, é um narguilha importado, que ele é novo, a Arguilha BR meio que lançou esse arguilha no mercado nacional aí, e o pessoal está perguntando, pô, será que compensa comprar porque ele é um arguilha barato, será que é viável, é um narguilha bom, não é bom? Então, visando que o pessoal está com bastante dúvidas sobre o narguilha Lux, eu resolvi trazer a análise completa para vocês deste modelo aqui, que é o Mi249, mas a Lux tem outros modelos também, eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado desse vídeo aqui, de todos os modelos que a Arguilha BR tem do Lux, né? E lá, lembrando, você pode usar o cupom FIRFIS para te garantir 5% de desconto. Como eu já tinha dito no começo, ele é um arguilha baratinho, ele é um arguilha importado e é um arguilha baratinho. Ele vem nessa embalagem aqui, ó, essa embalagem totalmente compacta, então ele vem desmontado. E além disso, ele também tem esta bag aqui, ó, uma bag com a descrição Lux aqui, né? Que é da marca. E essa bag, ela é uma bag, digamos, térmica. Ah, quem goste de colocar uma bebidinha aqui quando vai para o rolê, bota um gelinho, é claro que ela não vai durar eternamente o gelo aqui dentro, mas já é um quebra galho para você levar uma bebidinha geladinha aqui, demorou? Você consegue usar porque ela é uma bolsinha térmica, então, ou se você não quiser, você usa ela para transporte. Tem essa alça aqui, ó, ajustável, que você pode carregar o seu narguilha compacto aqui debaixo do braço e só partir para o rolê. Ele é um arguilha fabricado em alumínio, diferente do que o pessoal está achando, que a central dele é de resina, Estão enganados, ela não é de resina, ela é de alumínio também e ela tem essa pintura diferenciada aqui, que ela é uma mescla de cores. Para a gente trazer um paralelo com os arguilhas que são fabricados aqui no Brasil, ela parece um pouco a pintura marmorizada que a gente tem em madeira. Então, ela lembra um pouquinho essa pintura marmorizada. E ele tem, acho que se não me engano, quatro ou cinco cores nesse modelo disponível lá na Arguilha BR. Eu estou com esse laranja meio avermelhado aqui, que é bem bonitão. Então, como eu disse, ele é um arguilha fabricado em alumínio, ele não tem nenhuma gravação a laser. Esse modelo especificamente aqui é só fabricado na cor prata. Então, a gente tem prata aqui no prato, no coração e o diferencial dele é a coloração da mini central aqui. Ele é totalmente rosqueável, então você consegue segurá-lo pelo prato. É claro que para fazer isso, eu sempre falo em review de arguilha, certifique de que todas as roscas estão devidamente travadas, que é para eu não ter nenhum problema aí de, às vezes, não estar travado e escorregar e cair e quebrar. Falando em quebrar, você consegue vaso de reposição. É só entrar em contato com o pessoal da Lux no Instagram deles, que eu também vou deixar aí embaixo na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Vou desmontar aqui só para vocês terem uma base. Então, esse aqui é o pratinho. Aqui a gente tem o encaixe de rocha já com borrachinha, que já vem nesse setup aqui. E aqui a gente tem a mini central dele, que já é com o respiro embutido nessa mini central aqui. Então, nessa parte de cá, a gente tem os furos, que é para a saída da fumaça. Então, a gente tem uma fumaça que sai do coração e bate no prato. Na parte interna do coração, deixa eu só tirar para não fazer caca aqui. Na parte interna do coração, a gente tem quatro dutos, sendo um duto para a saída de mangueira e três dutos para a saída do respiro. Consequentemente, três bolinhas a gente tem também, bolinhas essas que são de nylon. Então, aqui ó, é só encaixar aqui, rosquear. Encaixou o prato e encaixou o encaixe de rocha. O encaixe de rocha vai travar o prato, então a gente tem um prato totalmente fixo aqui em cima do narguile. Aqui na parte do coração, é meia volta é o suficiente, até porque você não vai conseguir girar mais. Ele é desenvolvido para meia volta. Então, aqui no vaso, a gente tem essa manopla já colada no vaso. Então, é por isso que se você precisar comprar o vaso de reposição, você vai precisar comprar exatamente o modelo do Mi 249, justamente por causa dessa manopla aqui, que ele já tem o encaixe para rosquear o coração do narguile. Então, como eu disse, meia volta apenas. Você vai girando até encontrar o ponto perfeito, ó. Encontrou, ele desceu um pouquinho, você termina de encaixar, girou, chegou no final, acabou. Perfeito. Não precisa forçar, não precisa fazer nada demais além desse giro aqui. Além disso, aqui no vaso ele tem uma O-ring, que é para vedar ainda melhor, além dessa meia volta que ele possui. Dá o stain dele, ó, bem simples também, rosqueada. E embaixo você tem o difusor, difusor esse que você tem a possibilidade de usar ou não, conseguindo retirá-lo aqui, ó. Pronto. Aí fica sem difusor. Voltei aqui então, resolvi usar uma piteira. Não é a piteira que é comercializada com ele no site Arguile BR. Essa aqui é uma piteira lendária, uma das primeiras piteiras fabricadas pela Sultan. E eu tinha ela na cor prata aqui, eu falei, por que não, né, já que o Arguile é prata, para combinar. E fica também como curiosidade, né, uma das primeiras piteiras fabricadas pela Sultan. Olha como era antigamente, bem diferente, né, dos modelos de piteira que a gente tem atualmente no mercado. Mas vamos lá, chega de enrolação, vou para a parte que vocês mais gostam, né, que é dar um deguste aqui e falar se realmente carbura ou não carbura esse nargo aqui. Eu sempre falo isso, eu sei que soa chato pra cacete, mas eu preciso falar. A quantidade de fumaça não depende 100% do Arguile, depende também de preparo do Roche, o Roche que você está utilizando, tamanho do pino central desse Roche, né, o controle de calor, o carvão que você está utilizando, se é um carvão que fornece mais caloria ou não. Então tudo isso influencia na hora de você fumar. Até a quantidade de furos, né, influencia na quantidade de fumaça que vai sair do Narguile. O que o Arguile influencia é a puxada, é o fluxo. Se ele é leve, ele, consequentemente, você consegue puxar mais fumaça. Se ele é um pouco mais restrito, você puxa um pouco menos de fumaça. Aqui a gente tem um fluxo que ele não é restrito, mas ele é um pouquinho mais pesado do que a gente está acostumado no mercado nacional. Ele é um pouquinho mais restrito, não que vai te impedir de fumar, né, não é um egípcio, por exemplo. Ele é um fluxo um pouquinho mais restrito do que a gente está acostumado aqui no mercado nacional, como já pontuei atrás um pouquinho. E o difusor, ele deixa muito mais silencioso do que sem difusor. Já fiz outros testes aqui e realmente ele dá essa diferençazinha. E como vocês estão vendo aí na imagem, com uma assopradinha não muito forte, já é o suficiente para tirar toda a fumaça do vaso. É claro que você não precisa ser um jaguara e assoprar igual um fila da p*** com a água subir, né. Então toma cuidado na hora de assoprar também. Vai dosando essa assoprada para você não f*** da sua sessão. Do mais é isso, então espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês sobre o Narguile Lux Mi 249. Aqui do lado eu vou deixar dois vídeos sugeridos para vocês. Assistam esses vídeos também que eu tenho certeza que pelo menos um vai te agradar e vai valer sua inscrição aqui no canal Sessão com Firfão. Grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.